E aí pessoal, beleza? É o Vertogamilises e mais um vídeo aqui dessa exploração. Depois de muito tempo com o canal parado, de início eu já peço muitas desculpas, mas bom, a novidade, eu vou contar logo logo, e bom, dessa vez aqui tem mais um episódio aqui de Minecraft com mods, e bom, eu não fiz praticamente nada aqui pessoal, eu joguei muito pouco, nem lembro se eu fiz alguma coisa aqui, mas bom, eu já tenho em mente o que eu vou fazer nesse vídeo. Enquanto eu vou fazendo os itens, eu vou explicar primeiro o que eu vou fazer, tá bom, vamos tirar aqui do F5, só vou confirmar pra eu estar com mobs, aqui beleza? Acho que o som tá muito alto o som, deixa eu baixar aqui um pouquinho, deixando o 12 aqui, tá bom, beleza? Bom pessoal, a primeira coisa que vocês podem estar percebendo aqui, é que o que? Meu áudio mudou, é... deixa eu só pesquisar aqui a máquina... Ah, tá... Ih, esqueci o nome do... da máquina? Cadê, deixa eu só achar aqui... É bom, vocês podem ter percebido pessoal, que meu áudio mudou, e por quê? É... agora pessoal, eu comprei, né, um computador gamer pessoal, não sei se eu já cheguei em comentar em um vídeo, mas antigamente eu usava um notebook, e nele eu não conseguia conectar o microfone, só tinha entrada, a saída de áudio. E bom, talvez na descrição, só vou estar deixando aí as configurações dele, e assim, é uma configuração básica, mas foi o que deu, né, pra apagar, e já dá pra jogar bastante coisa agora pessoal, e sim, se alguém já tá pensando nisso assim, eu vou trazer agora o Farm Simulator 2015, isso realmente é muito bom, bom, acho que vai estar aqui a máquina que eu quero fazer. Cadê? Oxi. Nossa, não, tô cego, era pra estar aqui, eu acho, cadê? Não, não, esmagador de pedra, se não tá aqui, vai estar mais pra frente. Hum, acho que tá lá mais pra frente, porque eu não tô lembrando o nome. Ah, aqui é só páginas, opos, como aí, já foi já? E o avião como sempre passando. Beleza Ok Cadê a máquina? Eu não lembro o craft dela, se eu lembrasse Essa máquina é pra quê? Pra mim tá fazendo Tanques, pra fazer um bloco Pra fazer o tanque Só que eu não tô achando ela Deixa eu ver se eu tô pesquisando aqui O nome dela é montadora De trilhos Só que eu não tô achando Era pra achar Mas cadê? Oxe Ó Ok, mas dá pra mim pesquisar aqui Por tanque Ops Aqui Esses tanques aqui, pessoal Muro de tanque de ferro e tal Essa chapa de ferro Faz na Tá, vou pesquisar aqui pro Rolling Machine Essa daqui Não Cadê? Tá, ok Eu não tô achando, pessoal Vou dar aqui um corte Quando achar, eu volto Pode só confirmar Isso daqui Esmagador de pedra Não, não é isso aqui Ah, feio Eu não queria dar corte Eu já devia ter deixado já Antes de começar a gravar Eu também não penso, né, pô Apesar que dá pra mim selecionar aqui Quer ver, ó Cadê? Real Craft Cards Detectors, não Máquinas Aqui, acho que Não é esse esmagador de pedra Eu sei que não é esse esmagador de pedra Real Craft Ah, ele seleciona Tá, banca Aqui, essa daqui Não Eita Bancada de trilhos, tá Isso daqui? Aqui, aí Achei Tá, depois eu arrumei esse negócio aqui dos mods Tá Então, bom O que vocês podem estar vendo aqui Precisa de Quatro pistões Uma bancagem de trabalho E quatro ferros Aqui dá pra fazer de boa Tem bastante coisa Tem bastante ferro Pega ferro Vou pegar redstone E Madeira Vou precisar de madeira Tá, aqui só estão os mods Madeira e pedra Nossa, eu tenho pouca pedra Ló Mas tá bom Vou fazer aqui, ó Crafting table Beleza Agora eu tenho que fazer pistão Pistão é fácil de fazer Precisa de quatro Beleza Ok Quatro pistões feito Vou precisar de um a mais Vocês já vão ver pra que Vou precisar de um a De um a mais Ups Beleza Um pistão aqui a mais Vou deixar aqui a parte E Facinho de fazer Aqui E já era Pronto Fizemos aqui Já a bancada de trilhos Vou tá deixando ela aqui Ela tem nada mais Nada menos que essa interface Que o que Agora A opção na vela Usar praticamente Bastante ferro Cadê aqui? Deixa eu pegar Esse tech Que é pra que? Pra mim tá fazendo Essas chapas de ferro Que é pra mim fazer Aqueles tanques Você viu Outros tanques Pra que? Pra esses tanques Pessoal Servem pra armazenamento E assim Futuramente Não sei se vocês viram No episódio Lá Traizão lá Eu fiz aquele negócio Que fazia Coque Carvão de coque Tá aqui tá cheio Se não ia mostrar pra você Deixar esse aqui tem algum Até aqui não tem Eu não vou lá fora Porque lá fora Tá cheio de monstros Então não é nada legal Bom beleza Agora dá pra ver a vila Ó o zumbi ali de malha Só esperando sair Né? Maldito É beleza Até esqueci o que ia fazer Ah eu lembrei Bom agora vamos fazer aqui Não sei se vocês lembram Mas quando eu tava fazendo Eu não sei se eu fiz em vídeo Opa Não sei se eu fiz em vídeo Desculpa É Ai meu Deus Vou falar de novo Terceira Terceira vez Não sei se eu fiz em vídeo Pessoal Essa engine aqui Que é de madeira Agora eu vou fazer A versão dela de pedra Por que? A versão de madeira Não serve aqui Só de pedra Que vai com carvão Entendeu? E até então Pessoal Por isso que eu fiz Aqui o negócio Pra fazer Aqueles carvão de coca Aí beleza Duas engrenagens saindo aqui Agora só É fácil Só envolver com pedra Facinho Facinho E bom agora eu vou precisar de um vidro Tem vidro? Tem Tem vidro aqui Beleza Rapidinho aqui Coloca o pistão aqui Duas engrenagens aqui E o vidro aqui Beleza Tá nosso motor a vapor Nosso primeiro motor a vapor E bom Esse motor a vapor Vocês podem ver aqui ó O próprio nome já diz né Motor a vapor Ele funciona à base de calor E por isso que eu tava fazendo Aqueles carvão de coca Pessoal Vou lá buscar Enfrentar a noite aqui Acho que eu vou aproveitar E vou dormir aqui Eita nóis Isso sim que é surprise mesmo Beleza Vocês podem estar vendo Pessoal lá no No minimapa Tá marcando os mob Porque eu deixei habilitado Pra mim as vezes Quando eu olhar Pra ver onde tem mob Vamos bater esse script aqui Beleza Um já foi Aí matei outro Tem mais um aqui Ui Não explode não Aí matei Uhul Muito matador de creeper Deixa eu pegar aqui Essas pólvora Comer aqui Beleza Bora dormir Pra ficar de dia Vou pegar aqueles carvão Lá pra mostrar Acho que não sei se já mostrei Pra vocês Pra esses baús aqui Mas eles só tem Praticamente itens plantáveis Aqui Porque futuramente Quero fazer uma farm De plantações Ó Só bonito Com a feita Foi bem bonito Bom Vamos pegar aqui Pessoal Alguns carvões de coca Até aqui ó Coque Bom Bora levar pra lá E por isso Que eu fiz meio que Esse negócio grande Porque esses tanques São bem grandes Eles não são pequenininhos não Apesar que depende Do jeito que a pessoa faz ele Entendeu Mas bom Eu vou pegar aqui Preciso de uma alavanca Primeiro Tem alavanca aqui Tem Deixa eu guardar Essas pólvora Isso 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 E isso Beleza É só colocar a alavanca aqui Ah não Vou deixar essa alavanca Aqui no chão Ops Quebrei a engine Beleza Deixar essa alavanca aqui E colocar O Coque Aqui Ele não vai ligar Porque precisa de um sinal De redstone E eu mexendo aqui ó Pum Já era Ligou a engine E o que ó Tá começando a trabalhar Ah pessoal Uma coisa Você deve precisar Essa barrinha aqui E sim Essa barrinha Quanto de energia Tem nessa máquina Um aconselho pra vocês Pessoal É nunca Meio que deixa Energia aqui Ligado mesmo Não tendo nada pra fazer Porque Essa máquina Mesmo assim De fazer nada Ela vai consumir energia Depois eu vou mostrar pra vocês Talvez no final do vídeo Mas bom Beleza Fazendo isso Agora eu não sei o que eu vou fazer Legal Ai meu Deus Ai Beleza Pronto Vamos ver o que eu posso fazer Enquanto vai fazendo aqui e lá Porque apesar Eu preciso colocar bastante Ferro lá Porque eu quero fazer bastante Vou colocar aqui mais uma stack Vamos splitar aqui Aqui Beleza Vai fazer bastante aqui Quer ver ó Aqui ó Beleza Bom Faz desse jeito aqui Pessoal ó Muro do tank de ferro Por que Agora vamos lá Voltar de novo Mostrar pra vocês aqui Ah Eu fiz aqui também o caminhozinho Ó pessoal Não sei se no vídeo anterior Já tava isso Mas bom Fiz aqui um caminhozinho Que já é de pedra Beleza Ops Sorte Não precisa que dá pra quebrar Bom Vou fazer o que Esse tanque pessoal Vai ser 3 3 por 1 2 3 4 5 Por 5 3 por 5 3 por 5 É 3 por 5 2 Razorizamente aqui assim ó Nesse quadrado aqui inteiro E assim Você já vai pensar Ah mas vai ficar feio Você vai poder ver o líquido Assim dá pra ver pessoal Basicamente só preciso fazer Esse item aqui ó Ops Aqui beleza Essa janela do tank de ferro Que até então já vou fazer já É só painel de vidro E algumas chapas de ferro Eu não vou precisar Eu vou precisar bastante até Porque assim pessoal Eu vou fazer em off O segundo tanque Quero ter dois tanques Por que? Um tanque vai ser o que? Eu vou passar esse óleo de criosoto Para Um tanque desses E o outro pessoal Futuramente eu quero fazer Uma energia melhor Que é o que? Geo termal Por geo termal Que nada mais nada menos Que é por lava Entendeu? Assim quando eu fizer um ender tank Daí vai ficar bem melhor Daí entendeu? Vai produzir bastante energia Não vai ficar que nem Nesse negócio que nós tem Que nós tem que usar No gerador Aí Uhul Ah não sei se eu cheguei A mostrar pra vocês pessoal Eu fiz essa plantação de cana Por que? Por causa tem um mod Que usa bastante papel Entendeu? Que eu acho que Algum de vocês já deve saber Que é o towncraft Que eu pretendo trazer aqui também Só que eu vou deixar bem mais pra frente Por que? Pra fazer Usar o towncraft É Você precisa de muito item E assim No começo é muito ruim de fazer Uma vez eu e meu amigo Já chegamos a jogar Meu Nossa Eu gastava muito item Logo de começo Um exemplo Nós minerava uma stack de cooper Ele tem Não lembro o que Deixa eu ver Vamos pôr A pálvora tem Aquele foguinho E aquele extractors Que se eu não me engano é extractor Deu o que? Dependendo do item que for fazer Vai precisar desse elemento E assim Dependendo Ele vai gastando 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 E não vai dando a porcentagem Que precisa E acaba gastando muito item Principalmente Cooper Team Essas coisas Por que? Vou mostrar agora pra vocês Para vocês ver Só vou guardar aqui Esses itens Opa Aqui não é de açúcar Não é aqui Deixa aqui Opa Pálvora Aqui Bom Já fez bastante já É Até esqueci Ah lembrei Deixa eu ver se tem um cooper Aqui sem estar processado É Não tenho Mas que o silver dá Aí O silver dá Também aquelas duas setinhas Aquela Eu não lembro o nome Mas esse elemento Praticamente é o principal Que tem No Tomcraft E no cooper Já vai Ele tem É o minério mais fácil De achar Então É bem mais melhor Deixa eu ver se eu tenho extractor Não tem extractor Ó Mas eu vou deixar Para o episódio futuro Eu só vou fazer aqui Essas Essas janelas Aqui Vou estar fazendo Só o tanking off Tá Porque isso aí demora um pouquinho Os dois na verdade In off E é isso mesmo pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como vocês já estão vendo Que está aqui a janela Só vou pular Só para vocês verem Mais ou menos a base Onde vai pôr Vou fazer aqui Umas Umas chapas Aqui já Beleza Você vê que não é tão difícil Fazer Outra coisa Que usa bastante ferro Até Entendeu Mas não é Tá com as coisas Ai meu Deus Que difícil Vai demorar um monte Mas não Só assim Que nem ó Opa A base aqui Eu tinha errado Tá beleza Tá aqui Três Vou colocar assim Vamos pôr Os quatro vidros Eu acho Não só três É só três Um aqui E aqui também Que eu vou pôr Tá Também que assim Vai ficar assim Essa parte aqui Assim E sim Isso vai ficar Meio que Um negocinho De dream Ah vai caber Bem pouquinho Mas não Vai caber Bastante O suficiente O tank Que eu vou pôr Ah lá vai Aquele lá sim Vai ser um pouquinho Maior Mas bom Basicamente o tank É esse E eu vou meio que Dar uma automatizada Em off Depois no próximo vídeo Que eu for Meio que atualizar Vai estar bem mais recente E é isso mesmo pessoal Eu espero que vocês tenham gostado E Não esquece de comentar O que vocês acham E me desculpe de novo pessoal Pela demora assim De vídeos Ficou praticamente um mês O canal parar Mas foi porque Porque eu tava esperando O computador chegar Entendeu Daí é isso mesmo Talvez eu deixei Nas inscrições As configurações dele Mas não Se eu lembrar É isso mesmo pessoal Espero que vocês tenham gostado Falou Fui Tchau